Olha o bife à parmegiana que a gente vai fazer hoje, hein? Eita gostosura! Aqui a gente tem, ó, três tipos. Tem três tipos. O bife à parmegiana com molho branco, o bife à parmegiana com molho ao sugo... Ao sugo e o outro napolitano. Os três são divinos. Ah, fica muito bom, viu? Posso dizer que... Vou te falar que bife à milanesa já é fantástico. Já é bom. A parmegiana... Eu gosto mais a parmegiana. Especialmente. Eu adoro a parmegiana, mas adoro a milanesa, adoro tudo isso. E lá na cantina, Kátia, vem o filé, aí vem arroz e fritas ou um espaguete. Porque acompanha, né? Eu gosto com nhoque, com massa também. Eu adoro. Nossa. Entendeu? Eu prefiro do que com arroz e fritas. Eu também prefiro. Com espaguete, né? Vamos anotar os ingredientes da receita, ó. Garantido seu almoço de domingo. Eu vou ligando aqui o nosso, ó. A gente vai usar quatro bifes de filé mignon. Gente, tem uma altura aí de duzent... De duzentos. Dois centímetros, tá? Tem que ser grossinho. É. Depois, sal a gosto. Alho a gosto. Pimenta do reino, opcional, mas é legal. Tá gostoso. Quatro conchas de molho de tomates. Moçarela a gosto, mas a gosto põe bastante porque fica bom, viu? Quatro ovos. Quintos gramas de farinha de trigo. Quintos gramas de farinha de rosca. E óleo pra gente fritar. E como opção... Só isso. E como opção, também você pode colocar o parmesão em cima. Eu trouxe aqui. Ah, também pode, é. Tem gente que gosta e tem outros que não, né? E também, ao invés do molho vermelho, pode usar o molho branco, como a gente também vai fazer. Sim, ó. Como você... Ó, eu peguei uma peça de filé mignon, tá? E eu limpei ela, que ela vem, né? Com as gorduras. Com as gorduras, vem, né? Então eu limpei, aí a gente corta ela... Deixa eu pegar essa faca, Cátia. Tá. Aí você corta em... Quer um paninho aí? Deixa eu umedecer. É, é melhor aqui que tá... Porque aí não fica balançando, né? É, na verdade já tinha uma aqui, mas... Secou. Tá com calor, né? Pronto. Bom, aí a gente corta mais ou menos quatro dedos. Tá. Ah, você corta quatro dedos pra fazer um bifácio. É, fazer um bifácio. Agora, só que eu tô preocupado com a panela lá, que eu... Se vai dar... O tamanho. Essa daqui é? Então eu vou fazer um pouquinho menor, né? Aí corta ele, ó. Isso. Assim, ó, no meio. Vou fazer menorzinho pra... Isso, faz menorzinho, que aí dá lá. Ó. Deixa eu ver se aqui que eu vou fazer pra gratinar. Ah, tá aí. Você vai abrindo ele, entendeu? Tá. Tô fazendo menor esse, por causa da nossa... Ah, uma menor, mas mesmo assim é grande, hein? É, vai ficar grande. Gente do... Eu ainda sou do... Da moda antiga, eu gosto de dar uma batidinha, mas... Ah, você bate? É. Não precisa força, porque o filé mignon é uma carne que já é macia, né? Não é pra gente espancar o bife, né? É, senão ele... Esburaca, né? Esburaca tudo, né? Dá uma... Aqui é... Só pra pegar o tempero mesmo, né? Tá. Que nesses buraquinhos que faz com a batida, vai o alho, o sal e fica mais gostoso, né? Na minha opinião. Eu trouxe um bem grandão, que eu já abri na cozinha lá. Ah, corta aí. Aí a gente corta no meio aqui, ó. Ah, então. Pronto. Trouxe pra cá. Vamos cortar esse aqui, ó. Corta no meio, aí depois eu vou fritando o prate. É. É uma receita bem simples, olha... Mas você sabe que muita gente não sabe fazer, né? É, mas eu vou te falar uma coisa, Kátia. Não é muita gente... Tem várias pessoas que não sabem. É, então. Né? Às vezes é simples pra um. É. E pra outro, a pessoa nunca fez, nunca é demais aprender. É verdade. E cada um faz, às vezes, de um jeito diferente. De um jeito, é. De um jeito, né? Aí, Kátia, vamos colocar o sal. Sal. Tem gente que não tem pera, né? Eu gosto de temperar com alho também. Eu tempero com alho, tempero com... Se você quiser, ó, você coloca a pimenta do reino no ovo. Ah, é melhor pra empanar? É. Quem não gosta... Ou pra você? Não, não é pra empanar. Não, pode pôr, Kátia, por favor. Não, não é questão de empanar. É que não fica muito forte. Quem não gostar de pimenta, aí não põe, né? É uma opção. Quem tá falando isso? Porque eu comentei com ele que hoje eu fiz uma carne lá em casa pro almoço. E aí eu tava fazendo, o Rô falou, ah, põe uma pimentinha calabresa. Eu pus. Na hora que eu fui comer, gente, minha boca quase caiu. Eu passei a mão no olho, pimenta nos olhos do outro acolírio, viu? Nossa. Gente, eu tô com esse canto tudo vermelho, ardido de pimenta. A Kátia já até chorou já aqui hoje. Olha como tá vermelho. Pimenta, passei a mão. É, pimenta. Que anta. Que não vai, né? Na cabeça da minha pimenta. Aí, ó, Kátia, aqui a gente vai colocar primeiro na farinha de trigo. Tá. Deixa eu ver se aqui tá quentinho. Fazer o teste. Vamos bater bem assim, ó. Grudar bem. Aí, ovos. Ovos. E tem que ficar bem empanadinho, né? Bem empanado, senão ele começa a abrir, né? Você empana uma vez só ou empana duas? Eu empano uma. Só uma? É. Tem gente que empana duas, mas que a casquinha é muito grossa, né? É, aí eu acho que fica muito grosso, né? Fica bem grossinha. Aí, aqui, ó. Vai pondo de lado. Ó, e apertar bem, senão ele, na hora de fritar, ele começa a sair, ó. Tá. Ó, tá vendo aqui, ó, já tá. Sai a casquinha, né? Sai a casquinha. Não que vai perder o gosto, porque o molho, o queijo vai... Ah, não, mas não vai ficar tão bonito, né? Não vai ficar bonito, né? Já foi. Posso ir fritando esse? Pode. Deixa eu só tirar aqui. Vamos sujar ali o óleo. Aqui a farinha de trigo. Olha que lindo, gente! Então, farinha de trigo, ovo e farinha de rosca, né? Isso. Você faz assim com peito de frango também? Também. Faz, fica bom, né? Eu gosto muito de fazer aquele... O pessoal chama supremo de frango, né? Como que é o supremo? Aquele que é recheado com presunto, mozzarela. Aff, Maria, aquilo é bom, né? Eu adoro aquilo lá. Você podia ensinar a gente a fazer, você nunca fez? Eu nunca fiz. Eu dei a sugestão, mas o Vitor vetou uma época. Mas agora vamos fazer, vamos ver se agora... Aí eu vivo... Ele libera, né? É porque eu acho que tinha mais gente fazendo essa receita. Você tá rindo, cara. O que aconteceu? Porque eu só dou furo. Não, mas que furo? Não tem furo nenhum. Você falou outro desastre, melhor não. Aí vem a criatura e fala que você não faz. Não, é que na verdade, não sei quem durante a semana já tinha feito frango, entendeu? Entendi, entendi. Nossa, que delícia, ó. Vou fazer o seguinte, enquanto você empana isso aí, mas espera pro próximo. Tá. Eu vou ali e já venho. Tá bom, Cássia. Aí você fica de ouro, só vira com o dourar, hein? Que o Fernando Chulio já ensinou. Olha, hoje estamos fazendo um filé parmegiana maravilhoso. Aí você que tá falando, mas eu tô precisando emagrecer e vou comer isso tudo. É fácil, né? Isso, isso. Tudo bem? Tudo bem, Kátia. Tem que usar a sua Bioreflex, né? É a dica, Kátia, pra quem quer modelar o corpo e eliminar essas gordurinhas que ninguém gosta de ter. Passo meu creme modelador uma vez ao dia, na região, coloco a minha bermuda e passo com ela o dia inteiro. Posso colocar por debaixo da saia, por debaixo da calça. Ótimo, né? Tô usando a minha aqui, ó. Não dá pra perceber que eu tô usando. Não marca, né? Não marca no corpo. Ela deixa a barriguinha lá dentro, o bumbum empinado. E você não vê que eu tô com ela porque ela tem um efeito visual bem bacana, tá vendo? Ela tá aqui, ó. Você não vê que eu tô com ela. E ela vai tratando enquanto você vai usando, né? Tô assistindo o programa de casa e tô usando a minha bermuda. Ou então sai pra fazer compras, levar a criançada pra escola, né? Pode usar ou até ir pra academia com ela porque pode ser usada como uma peça de roupa normal. Porque é bonita, né? É, ela é bem bonita. E não é mágica não, não é milagre. É tecnologia. No tecido da bermuda, Cátia, eu tenho a tecnologia de cristal bioativo. Que é o que há de mais moderno pra cuidar da flacidez, gordurinha localizada, bumbum caído, culote, coxas grossas. E o melhor, ela ainda ajuda a suavizar os efeitos da inflamação da celulite. Imagina usar uma bermuda que faz tudo isso pelo corpo. E olha, vou te falar uma coisa que hoje é a tua chance de ter a Bioreflex. Porque a Isis estava contando que conseguiu uma baita negociação pra hoje, né? Promoção tá legal, viu? Pô, que bom, hein? Cátia, na compra da bermuda, todos os itens do kit vão de presente. Ainda essa linda necessaire. Eu vou melhorar porque as 100 primeiras que me ligarem agora no 4020-9220, metade do preço, 50% de desconto. Mas, gente, lembrar que não é uma bermuda comum. Ela tem tecnologia na trama, a Bioreflex, por isso que te ajuda desse jeito. E o massageador pode ir junto? Vai de presente, mas quem participar da promoção, ele só vai de presente pras 100 primeiras pessoas. Pagamento facilitado também, né? Cartão de crédito ou boleta, você de casa que vai escolher. E a taxa de entrega é a Kátia que vai dar hoje com a tabuazinha. Não, eu não, é você. Tá bom, ficou pra mim agora. Ficou pra ela. 4029-220. Peça já sobre o reflexo. 4029-220. Chance hoje com essa mega negociação que a Isis conseguiu. Ligue já. Beijo. Obrigada. Ai, gente, que filé parmejano, hein? Hum, pode fazer, ó. Com molho branco, molho vermelho, ao sugo. Pode fazer com... Tem um. Já tem um pronto? É, eu vou colocar o molho. Ah, vamos pôr aqui, ó. Aqui, ó. Vai pôr nesse, Kátia? Mas não vai pôr no forno. É porque aí a gente põe molho branco e põe no micro-ondas. É. Mas você não quer esperar o outro? Mas aí eu divido com a tia. É, tá bom. Melhor, né? Aí o outro, eu ponho... Viu, tia? Eu vou comer meio com você. Porque esse bife tá gigante. Ó. Isso tá bem... Bem gostoso, né? Gostoso. Deixa eu ver esse aqui como que tá no forno. Vou dar mais uma. Ih, gente, esse... Ô, Tutu, ligaram esse forno no certinho? Eu acho que ligaram no 110. O bicho não tá esquentando rápido. Deixa lá de fora melhor. Inverte aí pra mim. Oxi. Ah, o Kátia, o que é que tá fazendo? Porque toda vez que eu venho acontece isso no forno agora, hein? É, tá, menino. Acho que o forno é 220, ligaram no 110. Aliás, deve ser isso. Ó, apertar bem é o segredo aqui pra farinha. Essa vai sair mais bonita, ó. Ó, que beleza. Ainda não começou a dourar. Ainda não, né? Não. Nossa, gente, o perfume vai subindo, né? De alho. Vamos esquentar o molho, Kátia? O que você acha? Deixa eu ligar pra você. Ops. Aí desligou. Eu desliguei tudo aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar. Peraí, tá com farinha? Aí não vai... Agora foi. Você quer o vermelho ou você quer o branco? Não, esquenta os dois. Aí vocês sabem o que escolhem, qual que vocês querem comer. Vamos ver. Vocês em cada um. Tá, aí vai rapidinho. Vamos ver. Vamos ver. Ele inverteu, Julinho? Parece que agora começou. Não sei. Tá fraco ainda, né? Não, aqui. Aí, tá no máximo. Aí, tá no grill. Sei lá. Mexeu? Ah, então agora começou. Agora começou. Então, esperemos que logo o outro tá lá derre... Eu fiquei num... Bicho não derretiu o que? Eu falei, mas que dia, acho. Acho que já tá bom aqui, né, cara? Tá bom? Acho que já, que vai no forno ainda. Ai, cuidado com essa luva. Eu viro pra você que eu tô sem luva. Peraí, vamos ver o que nós temos aqui, ó. Esse aqui vai direitinho. Ah, esse vai bem, ó. Aqui, ó. Mas você não vai virar? Nós vamos virar pro outro lado agora. Ah, ó. Que delícia, hein? Esse bifinho... Acho que não cabe junto, não. Não. Com qual você mais gosta? Ó, você viu esse aqui? Eu não apertei bem, ele deu uma abridinha. Não vai ficar ruim, mas só que... Uma casquinha, né? Agora tem que apertar bem mesmo na hora que você empana. Ah, agora tá indo. Tu empressa outro pratinho pra mim, por favor? Tem outro aí? Tá. Vou esquentando o nosso nhoque, hein? Aproveitar que nós vamos comer com o nhoque hoje. Ops. Estão esquentando o nhoquezinho. Você gosta mais pra comer com o filhão parmegiana, nhoque ou espaguete? Ah, eu vou te falar, eu gosto dos dois, Cátia. Dos dois? É que o nhoque, você come menos, né? Ah, porque ele é mais pesadinho, né? Apesar que o seu nhoque não é pesado, não. Não, esse recheado aí fica bem bacana. É bem gostoso. Aí você desligou, você põe o nhoquezinho. Ah, meu Deus do céu. Esse fogão aqui eu vou te falar, né? É que não pode encortar. Eu preciso treinar. E olha que eu venho, eu tenho... É que encosta a mão aqui. E é bom pra caramba, mas eu não... Ele é bom, mas ele é forte, né? É que é acostumado à chama, né? À chama, né? Não acostuma. Ó, cara, vou pôr mais um pouco. Vou pôr no turbo logo, né? Quer pôr o turbo? Aí eu preciso. Ô, obrigada, Tutu. Porque aí a gente já vai depois pondo ele. Ó, vamos pôr esse filé aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, esse aqui já tá quentinho. Da tia. Ah, você quer pôr aí junto, Cátia? Não, eu vou montar aí, peraí. Deixa eu só pôr antes aqui pra esquentar ele. Vamos fazer um com molho vermelho. Vamos ver. O molho vermelho tem no forno. É, tem mais um lá, né? Tem no forno. Deixa eu pegar o outro. A tia veio aqui e disse que tá com fome. A tia tá com fome. Vamos caprichar, né? Ela disse que ela nem almoçou pra comer. Você vê a situação. É. Apesar que eu também já como menos de sexta-feira, né? Ah. De sexta-feira pra garantir que eu vou aguentar comer tudo depois. Vamos menos. Gente, engraçado. Ele tá desligando. Doido? Tá desligando. Não, tô não. Ó, eu liguei. O Frantur... Vou pôr a turbo, ó. Ele não tinha nem encostado. Não. Ele desligou. Só que a minha casa deles faz essas coisas também, né? O seu é assim, né, Cátia? Também é... Não, o meu não. Era comum, mas às vezes dá uns tios que começam tudo a pipocar no mesmo dia. Aí eu paro e faço uma oração por cima. Não, mal me faz, né? Eu sei... A Cátia viu, né? Eu fiz aquele... Como é que chama, Cátia? A coifa. A coifa. E eu, pelo meu xílio, fiz... Nossa, é cada cabeçada, Cátia. Porque ele fez... Putz. Eu xílio, ele gosta de cozinhar a coifa mais baixa. Nossa, é cada cabeçada que eu dou lá na coifa que tem dia que eu vou falar, viu? Vou dar vontade até de chorar. Nossa, o pior é que a gente esquece, né? Esquece. A cabeçada. Ô, Tutu, sabe o que a gente precisava comprar? A tampa de micro-ondas. É, pra não espirrar, filho. Pra delambança. Esse mais um pouquinho já tá pronto. E aí eu já vou derreter esse aqui também. Ó, bom, hein? Punhoca, fica legal. E outro a gente faz com molho branco, né? O molho, vamos fazer com molho branco. Vamos. E tem mais uma aqui. Que tá aí. Esse eu fiz aí na cozinha aí da Gazeta. Eu fiz... Ah, lindinho. Eu fiz, quer ver, quatro... Sete. Sete bife à parmejana? Sete. Vixe, bastante, hein? É, porque falaram pra mim que ia quatro ou cinco comer, né, Flay? Tá, então... Vamos nós três. Tá ótimo, né? A gente come pouquinho. Mas já sei, é que a tia come por dois. A tia come. Porque a tia, ela foi lá na cantina, nossa senhora. Tem a boca nervosa, que eu vou te falar. É magrinha, mas eu vou te falar, viu? É magrinha de ruim. Pronto. Agora eu vou colocar o outro. Vamos deixar escorrer o óleo. Tinha um... Pode colocar também no forno, né, ao invés do microondas? Ah, sim. O certo até é no forno, né? Pra... Mas... Como não tem tempo pra gente fazer isso, nós vamos colocar... É, a gente põe... Mas tem um que tá aqui no... No forno. Tá indo. Tá indo, tá indo, tá indo. Esse aqui vamos pôr num... Que é, Tutu? Não, não precisa não, obrigada. Tem uns três aqui. Ó. Ó, Cátia, vamos fazer assim aí, se você quer ver, ó. Vou dar uma sugestão, ver se você gosta. Vamos colocar... Ih, aqui, peraí. Aqui é o molho branco. Aqui, ó. Ah, tá. Vamos colocar o molho branco. Molho branco. Vou fazer esse caprichado aqui, ó. Que delícia, hein? Ó, esse aqui já tá no jeito. Aí, mussarela. Mussarelinha por cima. Parmesão, você gosta, Cátia? Eu prefiro sem parmesão. Sem parmesão. Então, vamos fazer sem parmesão. Oba! Aí, vamos limpar aqui a... Esqueci de trazer a salsinha que a Cátia falou que gosta aqui. Deixa, bem bonitinho. Mas o seu prato tá bem bonitinho. Deixa eu esquentar esse aqui. Nossa, você nem esperou. Eu já me quiseram sentar, Cátia. Exi, imagina. Você viu o sofrão, Cátia? A tia tá apavorada. Ela tá apavorada com o prato. Os pessoal já me põe sentar. A gente fez a Cátia bem quente. Oba! Fiz um pratão grande. Se não comer tudo, não... Olha que prata. Nossa, que delícia, hein? Nossa, olha. Vamos provar? Vamos. Depois nós vamos comer com a molha, hein, tia? Eu sei. Ainda escove tudo, né? Ainda escove tudo mais um pouco. O meu é molho branco. Oi, Fran. Tudo bem, tia? Oi, Fran. É, o amor, Francisco, né? Mas como fica molinho esse bife? É molinho. É o filé mignon, né? É uma carne... Se não puder comprar filé mignon... Faz o contra-filé. O chão mole fica bom? Eu acho que o melhor que fica é o contra-filé. Eu acho. E o contra-filé não vai dar. Que molho bom, hein? É mais barato. Uma delícia. Vamos ver com o nhoque de queijo, mussarela junto. Nossa Senhora. Gente, isso aqui é pra fazer sucesso em qualquer canto, né? Tá bom, Cátia? Vou provar agora tudo juntinho. Pera aí. Nossa Senhora, quanto queijo. Nossa, esse nhoque é uma delícia, né? Esse nhoque é que faz sucesso. Nossa, é muito bom, né? Deixa eu assim, ó, a mussarela aqui mesmo. Gente, esse nhoque é maravilhoso, mas junto com esse bife. E olha como ele fica, gente. Engraçado que ele não perde a crocância da casquinha, né? Verdade. Não perde. E o meu é molho branco, olha aí, Carla. Fica bom, né? Não fica bom com molho branco? Uma delícia também. Eu vou lhe dizer que não tem como ficar ruim, sinceramente. Verdade, né, Carla? Não tem. Olha, quanto queijo. Ai, gente, capricha desse jeito, ó. Ah, porque eu vou ter que ficar com a boca lotada agora. A gente faz um minuto de silêncio para a gente poder comer. Nossa, que delícia, né? Muito bom. Olha. Eu fiz o molho aqui, Cátia, ó. Ah, você fez aqui o molho? Olha, eu chego aqui 11 horas, né? Chegar cedo, né? Eu chego 11 horas, eu passo tudo, né? Ai, lindo. Obrigada, viu, que você dá o almoço lá na minha peça. Ah. Quem for lá vai ganhar o almoço. Ó, que beleza. Eu vou fazer propaganda da tia, porque eu gosto dela muito. Ah, imagina, Francisco, amor. A tia vai fazer uma peça, não é isso, tia? Domingo estreia. Domingo estreia. Vamos lá, pessoal. É um amor de pessoa mesmo, eu gosto muito da tia. Você que é lindo. E quem for lá vai receber um convite, é isso? Você vai explicar, tia? É, vai ter um sorteio. Vai participar de uma cena, e aí quem ganhar essa cena vai ganhar o almoço lá na cantina. Vai ter uma brincadeira. Vai ter uma brincadeira. E quem ganhar a brincadeira, ganha o almoço. Eu não sabia já da brincadeira, pensei que era um sorteio. É uma brincadeira, você vai ver. Eu vou ver se domingo eu vou lá. Por favor, você e a Frávia. É, a Frávia ela vai. Vai com a Frávia. A gente vai ficar bom isso aqui, hein? Ficou, né? Pelo amor de Deus. Nossa senhora, esse aqui é de comer rezando, turma. Esse é, de comer rezando e mais um pouco. Lá na cantina tem o filé parmejana também, né? Tem, tem o filé parmejana, que sai bastante. Ó, o filé é nosso, normalmente dá pra duas pessoas. Né, Cátia? Que é aquele grande. Esse aqui, vocês viram que eu cortei que é menor. É grandão, assim? É bem grande, é assim, ela é esse tamanho. Nossa. E normalmente acompanha batata e arroz. Agora, pode pedir no lugar, o espaguete. Entendi. Entendeu? Ah, com massa fica bom, você não prefere? Ah, eu gosto também. Eu também prefiro. E eu gosto também. Vamos provar o camole? Qual você vai querer hoje? Eu vou pegar mais um pedacinho. Acho que ela tá gostando da carne. Eu vou pegar dois pedacinhos do filé aqui. Você vai querer qual deles? Ó, eu vou rodar pra você. Deixa eu ver, eu tô pensando. Deixa eu ir pensando. Tá, deixa eu te falar. Peraí, deixa eu ver. A Tia falou assim, falando, Tchulio, eu tô numa fase. É agora que cai um filé mignon na mão dela, você já quer que ela come o canol, né? Mas depois, depois você come o resto. É que eu vou pensar, Tia, eu acho que eu quero... Eu vou pegar. Eu vou pegar o de frutas vermelhas hoje. A Tia tá morrendo de vontade de comer o filé. Só um minuto, deixa eu pensar, eu quero o outro. Nossa, ela veio, parece que é a pé. Já sei. Qual? Esse aí. Esse é meu. Não. Parecido com esse. Quem é? Fruta vermelha e o outro? Tem frutas vermelhas, maracujá. Maracujá, chocolate. Ah, vou provar o maracujá. Pega aí, pega aí então. Que delícia, adoro maracujá. Ai, olha aí. Turma. Mas isso é bom, né? É muito bom, né? E a casquinha como é crocante, ó. É demais, ó. Vai querer nenhum? Olha quem tá ligando, minha mãe. Deixa eu atender. Atende ela, atende ela. Pode atender? Pode ouvir uma voz. Oi, minha mãe. Você só me liga quando eu venho no programa aqui. Você não me... É que eu liguei ontem. Eu vou pôr aqui, ó, ao vivo. Vê se não fala palavrão, hein? Ela é desbocada? Não. É. Não, ela não fala, não. Ela vai lá. Ela conhece a tia também, ó, tia. Ó, mãe. Ela conheceu. Oi, meu amor. É, na Pilar. Um beijo em todos aí. Tudo bem, Pilar? Na tia. E desse meu. É. Um beijo com as minhas amigas. Estão todas ligando que estão vendo vocês com água na boca. Um beijo com as amigas da Pilar. Uma amiga da Ana. Pilar, tudo bem, meu anjo? Pergunta em que lugar que ela tá, que nem eu sei. Onde você tá aí, bem? Uma hora é pós de calda, outra hora é... Eu sempre comei esse bife gostoso aí que meu filhinho fez, né? Muito bom. Mas onde você tá, Pilar? Onde você tá? Eu tô em Peruíbe. Ah, é Peruíbe. Ah, tá em casa? Tô em Peruíbe. Então é em casa. Tô em Peruíbe, Peruíbe. Tá bom, ó. Tá bom, ó. Deixa eu falar com ela. Deixa eu falar com ela. Brincadeira, Francisco. Filar, quando eu for pra Peruíbe, eu quero usar o maiô que eu tenho de crochê, quando eu saio do bairro, parece um coador de café. Você vai ver, vai fazer sucesso. O cabe, né? Linda, fala aqui com o Francisco. Beijo, linda. Beijo. Só que ela mora em Peruíbe. Ô, mãe, a sua casa é em Peruíbe. Como você fala? Fala que eu tô em casa, né? Tô em casa. Manda um abraço para as minhas amigas que estão vendo. Ana Lúcia, Margarida. Ana Lúcia, Margarida. É, então se beijaram. A avó que eu fui lá na casa dela, ela até chorou. Tá todo mundo mandando um abraço pra você, tá? Tá bom, mãe. E a mão das receitas, tá bom, filho? Tá bom, beijo. Beijo, né? Tchau, mãe. Amanhã a tua mãe vem de Peruíbe? Beijo pra todos. Oi? Amanhã a tua mãe vem de Peruíbe? Você volta quando, mãe de Peruíbe? Ela falou que amanhã eu te vi. Domingo. Domingo, tá bom. Vai lá na cantina almoçar. Ah, eu vou levar você lá na peça da tia. Pronto. Eu tô cheia de açúcar. Ah, isso, ótimo. Tá bom? Tchau. Tá bom, tchau. Que graça, hein? Eu vou te ver com Deus. Tchau. Que amor. Parece que ele escolhe a hora de ligar, né? Não, ela... A minha mãe é assim, sempre ela liga, entendeu? Ela tá vendo, mas ela liga porque ela quer falar. Ela quer falar, mas ela tá ouvindo. Ela continua aí, ó. Ela tá ouvindo, ó. Não, chega. Chega que tem uns outros pra participar também, tia. É verdade. É, outras pessoas. Tem o doutor Teles que tá me ensarando, ó. Milagre tá acontecendo. Deixa eu ver esse queijo aqui. Esse aqui eu não provei. Doutor Leandro Teles. Eu vi. Tá dando trabalho, Rua, pro rapaz, pra você? Tá dando trabalho. Tá dando trabalho. Bem que eu sabia. É... É... Tá dando trabalho. Quem quiser conhecer a padaria... Bom, nós estamos na rua 14 de julho, número 90, no Bixiga. Tem a cantina que tem o rodízio de massa. Tem aqueles pratos executivos que... É... R$ 22,00, R$ 22,00. Come... Come um pratão bem legal e final de semana o rodízio. E, ó... E eu queria passar uma informação que a minha padaria chama 14 de julho. Não é Franciule. É 14 de julho. Tem muita gente que confunde e vai num outro lugar. Não, gente. Mas é fácil. A padaria do Franciule é 14 de julho. Na rua, 14 de julho. Não tem como confundir. É... É que tem uma padaria que chama Franciule e a pessoa acha que é a minha. Mas não é na 14 de julho. Não é, é a rua 14 de julho, número 90. Número 90 e 76 é a cantina. Sejam bem-vindos. Muito grato por assistir a gente. Ele decorou isso pra falar. Lindo, falou direitinho. Não, não decorei não, Cato. Você viu? Eu tô aprendendo televisão agora, né? Não me engano. Hoje você tá tensa pra você descontrair. Não, mas eu tô descontraidão. Gente, pode fazer que isso aqui é um sucesso maravilhoso. Depois não esquece, pra você chegar na cantina ou na padaria, 14 de julho, lá na rua. 14 de julho, número 76 ou 90. Tem o estacionamento. Você vindo da Zona Leste, pega o elevado, viu a placa pela vista, mantém à direita. A placa apareceu pra você descer, desce. Que você cai dentro praticamente do estacionamento da padaria. Não tem como errar. É verdade, não tem como errar. E quem não vier pela Zona Leste, é continuação da Rua Jaceguai. É fácil. A Rua Jaceguai, todo mundo conhece onde tem o hospital pelo Labaito, né? É aquela... Puf, desceu, tá lá. E a almidinha. Obrigado.